E quais são os maiores erros que as pessoas acabam cometendo na hora de investir em renda fixa, principalmente no Tesouro Direto? Tem um vídeo seu que é os segredos do Tesouro, né? Tem muito erro. O principal erro que o pessoal comete, gente, é investir em renda fixa olhando apenas para a taxa de rentabilidade. E eu falo muito isso com quem me acompanha, e quem me acompanha sabe disso. Investir em renda fixa é a mesma coisa que você está emprestando o seu dinheiro para alguém. Sempre que você investe em renda fixa, você está emprestando o dinheiro para o emissor de uma dívida. Quando você investe em Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo nacional, né? Por meio do Tesouro Nacional. Quando você investe em CDB, LC e LCA, você está emprestando o seu dinheiro para um banco, uma instituição financeira que, inclusive, conta da garantia do FGC, o nosso Fundo Garantidor de Créditos. E quando você investe em Cris, Crase e Debêntures, você está investindo o seu dinheiro, né? Emprestando ele para uma empresa, né? Que muitas vezes é uma empresa listada em bolsa ou tal, mas pode ser uma empresa de menor porte. E você vai, então, ter que ter a seguinte malícia quando você for investir em renda fixa. Você vai olhar para aquela taxa de juros que aquele emissor, aquele devedor está te oferecendo, né? E vai olhar para o risco dele. E vai comparar aquilo com o investimento mais seguro e conservador que a gente tem no mercado. Que é o quê? Tesouro Selic. Então, grave isso, né? Quem não sabe vai aprender agora. Tesouro Selic é o investimento mais seguro e conservador. Se eu vou sair do Tesouro Selic e vou investir em qualquer outro ativo do mercado financeiro, eu tenho que ver se o risco daquele emissor, por exemplo, se for uma empresa pequenininha, né? Que está me oferecendo um CRI, um CRA. Se é uma empresa muito pequenininha, com risco elevado e que está me oferecendo só um pouquinho a mais do que o Tesouro Selic, né? Que rende a taxa Selic. Galera, né? Não vale a pena, não faz sentido, né? Então, o pessoal tem que tomar muito cuidado porque, às vezes, também, você vê, né? O investimento que, às vezes, tem uma taxa de rentabilidade que cresce aos seus olhos. Você fala, ah, eu vou investir nisso aqui, parece que é bom. Mas, na hora que você vê, é um emissor horroroso. Quem aí lembra que, no início de 2023, a gente teve quebra de duas instituições financeiras grandes, tá? E eu lembro dos CDBs, dessas instituições que quebraram, sendo massivamente oferecendo-as por bancos e corretoras. Banco e corretora oferecendo CDBs dessas instituições direto. E eu falava, pessoal, tome cuidado. Quando você investe em renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguém. Você emprestaria dinheiro para um amigo seu, que você sabe que é endividado, ele está quebrado, ele dá calote em todo mundo? Você não vai fazer isso, vai? A não ser que seja um amigão, um parente seu que você vai até emprestar e sabendo que não vai receber. Acho que o principal é esse, saber que você não vai receber. Você precifica isso. Mas, se for uma outra pessoa que tem um histórico muito ruim como pagador, que está com as contas todas bagunçadas, você não vai emprestar dinheiro. E por que o mercado financeiro é diferente? As pessoas não olham a qualidade, a solidez do emissor. Então, não é só olhar para a taxa de rentabilidade. Esse é o maior erro que eu vejo. O pessoal só olha para a taxa. Então, ver uma LCI ou um CDB do banco do seu João Dascove, o banco que você nunca viu falar, vai lá os dados dele de saúde financeira, é um banco horrível, que não preenche nenhum dos requisitos de solidez que o Banco Central impõe e determina, como Basileia e imobilização. E aí o cara está lá comprando, investindo muitas vezes o dinheiro de uma vida, num CDB de um banco que pode vir a quebrar e que vai dar uma baita dor de cabeça. Se for CDB, LCI, LCI ainda está bom. Exato. Porque tem o FGC. Porque tem o FGC. Imagina os que não tem, né? Gente, há pouco tempo atrás aí, tem muita gente aí que está com uma grande companhia do setor elétrico que declarou, pediu recuperação judicial. O pessoal está sem receber. E só Deus sabe quando vai receber esse dinheiro. Se vai receber esse dinheiro de volta. É que eu vejo que muita gente erra por conta do fundamento em si. Então, tem muito investimento de renda fixa seguro? Com certeza. Tem. Aí a pessoa acaba associando que qualquer investimento de renda fixa já atrela junto ao fator segurança. Só que não é bem assim. Agora o desabafo, o desabafo dos influenciadores, comparando. Que tem muito influenciador que chega e fala que tem uma empresa aqui que acaba sendo intermediadora. Então, a construtora que é dinheiro emprestado para fazer alguma obra, vai lá e junta com o investimento coletivo. Aí um monte de gente vai lá e... CCB imobiliário. CCB imobiliário. Isso. Aí chega e compara. Não. Que o Tesouro Selic está pagando aqui R$11,75. Enquanto isso, o CCB está pagando 18% ao ano. Porém, o risco é totalmente diferente. O risco é enorme, né? E é isso que eu vejo, pessoal, erra muito. Porque se deixa levar pela ganância, não se instrua e não sabe o que de fato está acontecendo quando você vai colocar seu dinheiro ali. O que de fato acontece com ele. E aí o pessoal fala, não, é renda fixa, é seguro. Está pagando 20% ao ano, enquanto o Tesouro Selic está pagando cada vez menos. Então, não vou investir em Tesouro Selic. Pega e investe nisso. Só que muitas vezes, né, são construtoras, empresas aí do setor imobiliário, até mesmo de outros setores, né, com um grau de risco altíssimo e que muitas vezes elas vão o quê? Entrar em default, vão dar calote e a pessoa vai ficar vendo aviso. Então... E o cara pensa que é renda fixa, então é seguro e vai acabar se dando muito mal. Exato. Renda fixa não é tudo igual. E lembre-se sempre, quando você está investindo em renda fixa, né, que tem uma taxa ali já pré-estabelecida, que você sabe quanto é que você vai receber ao ano. Então, saiba que você está emprestando o seu dinheiro para alguém, que você é o credor e na outra ponta tem um devedor. E aí, na hora que você está emprestando esse dinheiro, você tomou cuidado, foi diligente com o seu dinheiro, o seu patrimônio, de saber quem que é esse devedor, se ele tem grandes chances de honrar com essa dívida ou não, é isso que você tem que pensar. E é isso que você tem que correr atrás. E até para outros produtos. Então, por exemplo, fundo imobiliário de papel. Teve o caso Deva, do HCTR, e muita gente fala, não, que eu estou investindo aqui e está pagando um dividendo muito alto. Porém, se abrir o portfólio do fundo, tinha dívida IPCA mais 15, IPCA mais 16. Por que será que estavam pagando essas taxas muito altas? É porque o pessoal é bonzinho, gosta de dar dinheiro para os outros? Não. Enquanto estiver pagando, o dividendo vai estar alto mesmo. Porém, quando vier o calote, aí já vai, na marcação do mercado, desvalorizar um monte, a galera vai querer vender. O IPCA mais 15, na lua, o rendimento, mas por quê? O risco também é na lua. Então, assim, a primeira lição, que acho que se as pessoas, se todo mundo soubesse, a gente teria um mercado financeiro muito mais saudável, é isso. Não escolha investimento de renda fixa, olhando apenas para a rentabilidade. E outro ensinamento, que eu repito várias vezes, e que é difícil o pessoal internalizar, é não existe almoço grátis. Se você está vendo o investimento que está te dando 20% ao ano de rentabilidade, enquanto o Tesouro Selic está pagando 1,75, daqui a pouco vai cair, mais ainda. Se você vê um investimento que está dando o IPCA mais 15, gente, não existe almoço grátis. Estão te oferecendo uma taxa de juros como essa? É porque o risco é muito alto. E aí você vai ter que pôr em uma balança. Você está disposto a correr esse risco? Muitas vezes a empresa vai sumir, você nunca vai ver a cor desse dinheiro? Se você quiser, pode até ter uma posição apimentada na sua carteira de renda fixa. Isso é bem-vindo. Mas faça isso com responsabilidade, com diversificação. Colocando uma pontinha na sua carteira e diversificando ela entre vários emissores diferentes. Porque se a construtora A, B ou C, ela quebra, beleza. Mas eu tenho um investimento X, Y, Z, que também é arriscado, mas que ainda está mantendo uma rentabilidade interessante. Então dá para investir, mas faça isso com parcimônio. E lembre-se, investir em renda fixa. Você está emprestando dinheiro para alguém, então você não pode só olhar para a rentabilidade, você tem que olhar para a qualidade do devedor. E não existe almoço grátis. Retornos maiores necessariamente vão implicar em riscos maiores. Mas acho que o grande fator que eu vejo de uma renda fixa que paga muito, mas muito acima do mercado, é a convexidade que não existe. Porque, por exemplo, uma renda fixa que paga 18% ao ano. Se der tudo certo, se a construtora conseguir continuar de pé lucrando, ela vai pagar 18%. Se der errado, você pode perder tudo, demorar um tempão para isso recuperar. A gente fez um teste investindo em 20 produtos diferentes, R$50 em cada, né, Matheus? É, que era uma das plataformas. Uma dessas plataformas de investimento coletivo. E aí o que aconteceu? Se um investimento desses 20 desse errado, que eu acho que é bem provável de acontecer, com o risco que existe, você não ficaria com a rentabilidade negativa, mas você perderia para o CDI. Então, na minha visão, é melhor ir direto para a renda variável do que diversificar dessa forma. Faz sentido, né? Porque a renda variável, você não tem limites de ganhos, né? Você pode ter 100, 200, 300, mil por cento de retorno, né? E o risco, ele é limitado ao capital investido, né? Exato. Então, já que é para arriscar, né? O que você faz? Então, vai para a renda variável, pelo menos você tem uma convexidade muito maior. Faz sentido. Você faz, a gente já fez backtest de várias carteiras diferentes que você pode ter errado em sete ativos, três que acertou, você conseguiu... Compensa. Exato. Então, se não tem essa convexidade na renda fixa dessas daí que pagam muito, eu acho que nem compensa, assim. Concordo. É um excelente ponto de vista. Concordo com você.